Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan aí galera O negócio é o seguinte, trazendo uma notícia aqui fresquinha de Fortnite Antes do início da oitava temporada, deve começar isso amanhã Hoje, não sei, acho que é amanhã ou depois de amanhã deve começar a oitava temporada Quem já completou suas missões todas pra ganhar gratuitamente a oitava temporada Vai nessa, vai ser show E quem não fez, a hora de correr atrás te dá tempo ainda Estão abertos ainda as opções pra você poder concluir as missões E ganhar sim gratuitamente a oitava temporada E gratuito é sempre melhor Mas é o seguinte, temos uma notícia aqui bem interessante de Fortnite Que é sobre o respawn Alguns usuários perguntaram pra Epic Se haveria possibilidade de dar um respawn no player Bom, depois de Apex Legends Essa opção se tornou ainda mais desejada pelos players Qual foi a resposta da Epic Game? Vou ler aqui pra vocês A Epic está considerando a possibilidade faz um tempo e tem explorado isso Querendo garantir o tempo necessário para entender o impacto que isso teria no jogo como um todo Fiquem de olho em novidades da oitava temporada, disse a empresa E aí? A oitava temporada começa dia 28 de fevereiro Confirmado agora, dia 28, quer dizer, amanhã Então, será que já vai entrar com o respawn? Possível respawn Mas será que vai ser igual no Apex Legends? Porque a época é sempre diferente Você tem que pegar o item do cara e levar ele a algum lugar? Ou será que você já encostou no cara e ele já ressurge? Como vai ser? Bom, só a oitava temporada irá nos responder essa questão Vamos para a próxima notícia Ainda no mundo dos games e da tecnologia Temos uma notícia bombástica aqui da Google Bom, óbvio que a Google tem muitas notícias bombásticas Mas nem tudo que a Google fala ou faz ou planeja se concretiza Eles têm muito dinheiro, todos vão investindo e vão testando E vir de onde pode sair mais dinheiro Mas dessa vez é o seguinte Eles anunciaram que eu fazia uma palestra na Game Developers Conference 2019 Que é um evento só voltado para os membros da indústria dos jogos eletrônicos Aí é uma beira, né? Aí começa a ficar bem interessante E estão rolando rumores de que a Google teria feito um console Para competir com o quê? Com o Playstation e Xbox Mas já na próxima geração Esses são os rumores que estão rolando por aí O codinome seria Yeti Mas isso tudo assim Não é uma informação firme, sabe? Certa, confirmando a parada, não Ainda é especulando, especulações A fonte ainda declarou o seguinte Ela falou que alguns estúdios ajudaram a portar os seus games Para testes do suposto game, o videogame Que é o Yeti, da Google E também é importante lembrar que a Google também fez uma parceria com a Ubisoft Utilizando o projeto Project Stream Utilizando Assassin's Creed, vocês lembram disso, né? Então assim, pode ser realmente que a Google esteja Querendo entrar nesse mundo dos games Mas não da forma que nós conhecemos Com downloads Com mídia física Etc, etc, etc Porque a Google, a mídia É uma empresa 100% digital Então, vamos ver o que vai acontecer É claro que se for tudo online Como foi o Project Stream Que a Google fez com Assassin's Creed No Brasil vai ser um pouco complexo concluir esse projeto Nós não sabemos se isso vai realmente funcionar Porque a conexão daqui não é tão boa A minha conexão acabou de cair aqui Tava no GTA e acabou de cair Voltou já Mas assim, é complicado aqui no Brasil Talvez Estados Unidos Japão provavelmente vai dar certo Estados Unidos, não sei Sulíça, Finlândia Talvez esses lugares Finlândia deve dar certo também Mas Brasil, muito difícil País de terceiro mundo É muito complicado Bom, vamos aguardar as próximas notícias Do tal do Yet Ou Project Stream Ou Yet e Project Stream juntos Não sabemos Bom, essas foram as notícias por enquanto O que vocês acharam? Gostaram? Estão empolgados com o Fortnite? Empolgados com o Project Yet da Google? Deixa seu like Se inscreva no canal Me siga no Twitter, Facebook Tamo junto aí Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Fui! Fui!